Foi na sociedade rural com a presença de lideranças de diversos setores e empresários de muitas áreas, especialmente da construção civil e imobiliárias. Durante o encontro foi apresentado e discutido o projeto do novo plano diretor, planejamento que ordena o crescimento da cidade. Gilmar Tumeleiro, secretário de Planejamento com sua equipe, já realizou estudos nesse sentido. Principalmente a questão viária, a questão de mobilidade urbana. É claro que o uso e ocupação do solo é importante, porque está defasado. O plano diretor foi feito em 2008 e, em função de fatores como a pandemia, fizeram com que o plano não pudesse ser revisado na íntegra. Então vem a revisão, as áreas de expansão da cidade, tirar um pouco esse movimento do centro da cidade, espalhar mais para as regiões periféricas. O sistema viário, principalmente a interconexão da cidade com a região do aeroporto, já que o aeroporto é um vetor de crescimento importante para o nosso município. Então esses são os principais fatores da revisão do plano diretor. Durante o evento foi apresentada a empresa que venceu a licitação para fazer o plano diretor. Gustavo Taniguxa, engenheiro civil, falou sobre o trabalho a ser feito. Teremos quatro audiências públicas que a gente quer que o povo participe ativamente dessas contribuições. Oficinas técnicas e comunitárias. Então teremos até dezembro todo esse trabalho sendo desenvolvido ativamente no município. Dentro do projeto estruturante destaque para o aeroporto. Nestes dias, técnicos da empresa contratada visitam o local para fazer os projetos elétrico, de ar-condicionado e técnicos. Assim que concluídos, as obras serão licitadas. O início das obras ainda neste ano. Estamos organizando equipes dentro da própria prefeitura e equipes que serão contratadas por processos licitatórios, naturalmente. E a conclusão dessas obras até o ano de 2024. Os recursos foram assegurados. As obras que serão executadas darão outra dimensão ao aeroporto regional Juvenal Cardoso. Esse terminal de passageiros sendo movido, reconstruído com uma estrutura de aproximadamente 6 mil metros quadrados, ele exigirá que seja feita a construção de uma nova conexão desse terminal, que a gente chama de pista de taxiamento, onde as aeronaves, então, chegando pela pista de pousos e decolares, usarão essa taxiway, essa pista de taxiamento, para se aproximar do novo terminal de passageiros. Ao lado desse novo terminal de passageiros, também um novo pátio de aeronaves. Porque o projeto de ampliação do nosso aeroporto regional do Pato Branco, ele prevê que dentro de algum tempo, com os equipamentos necessários, nós estejamos recebendo voos de aeronaves a jato, com até 150 passageiros. Outra obra estruturante é a implantação de um novo parque industrial e empresarial. Foi adquirida na linha Martinelli uma área de cerca de 16 alqueires para esta finalidade. Será destinada para empresas consideradas de atividades industriais tradicionais, mas também as empresas de base tecnológica. E num trabalho que o município vem desenvolvendo, prevendo, inclusive, futuras novas atividades, principalmente logística, porque esse parque estará alocado numa área estratégica próxima à BR-158, as atividades logísticas também sejam incorporadas neste novo parque empresarial. Por isso, não necessariamente um parque industrial, mas um parque empresarial para Pato Branco, pensando numa visão de 20 ou mais anos.